Muito boa tarde pra você, agora são 17 horas e 31 minutos e você está assistindo a mais uma edição do Jornal TVTEC, graças a um sinal, o HF, que recebemos da TV Câmara e que estamos aqui em transmissão ao vivo pelo canal 60.2 e também na net, pelo canal 24. Também estamos ao vivo pela Rádio TEC, que pode ser acessada no nosso site, o tvtecjundiaí.com.br e também, claro, pela nossa página do Facebook, que é a TVTEC Jundiaí. Temos muita coisa legal por aqui hoje e que você vê a partir de agora com as nossas manchetes. Mais de 15 mil metros quadrados de mato são cortados durante força-tarefa no Jardim Fepasa. Campanha de vacinação contra a gripe começa este mês e 87 mil pessoas devem ser imunizadas em Jundiaí. Cristian Ribeira, maior destaque do PEAMA, defendendo o Brasil nas Paralimpíadas de inverno, é homenageado pelo prefeito. Mães e filhos fazem cursos juntos na TVTEC e focam em projetos familiares. O Jornal TVTEC volta já. A gente começa essa edição falando sobre a força-tarefa que a Prefeitura fez hoje pela manhã para realizar serviços de roçada, raspagem, limpeza de vias e limpeza de bocas de lobo no Jardim Fepasa. As obras, gente, são de responsabilidade da Unidade de Gestão de Infraestrutura e Serviços Públicos. E a repórter Mariana Azevedo foi até lá ao bairro acompanhar de perto esses trabalhos. Vamos ver? A força-tarefa da Prefeitura de Jundiaí está a todo vapor no Jardim Fepasa. Esta semana, cinco equipes formadas por 65 profissionais. Nós estamos atuando de uma forma conjunta com todas as frentes de trabalho. Então, não só na parte da roçada, a parte de iluminação pública, a parte de zeladoria e conservação dos bueiros, a parte também de limpeza das calçadas e também a parte de poda, de árvores, enfim. A gente está fazendo todos os serviços específicos de serviços públicos. A gente tem tomado algumas ações de conscientização por parte da Prefeitura, mas vale muito a pena lembrar ao munícipe que tem locais específicos para descartar o lixo, tudo que é reciclado, tudo que é orgânico. Tem os dias corretos que passam caminhões de recolha de recicláveis, da parte de orgânicos. Então, tudo isso está no site da Prefeitura, nós temos o link para acessar, seria o www.jundiaí.com.br Então, temos todas essas ações de, não só de roçada, mas a parte também de limpeza urbana. Tudo que se refere a serviços públicos, tem lá no site para eles acessarem e saberem quando vai estar essas ações no bairro. Os moradores manifestaram a satisfação em ver tudo limpo no bairro. A população fica toda feliz com isso aqui, graças a que está acontecendo. E vai ficar cada vez mais bonito. Um bairro limpo é outra coisa, ainda mais na entrada da rua, fica bem mais organizado. E evita até bicho, inseto, sei lá, tudo. Melhora bem. E desde o início do ano, mais de 2 milhões e 700 mil metros quadrados de área já foram roçados. Foram intensificados com outros serviços, outros executados pela plataforma, que também estão relacionados aos reparos na cobertura de asfalto em mais de 50 bairros aqui da nossa cidade. O site da Prefeitura possui uma aba para você acessar o cronograma desses trabalhos e em quais ruas eles estão sendo realizados. Quase sempre aqui no Jornal TV Tech, a gente fala sobre as doenças respiratórias que começam a aparecer neste período do ano, né, gente? Hoje, vamos reforçar sobre a campanha de vacinação contra a gripe. O início está previsto para o dia 23 de abril em todo o território nacional. Em Jundiaí, a Vigilância Epidemiológica espera imunizar 87 mil pessoas. Mais de 100 mil pessoas em Jundiaí devem ser imunizadas na campanha de vacinação contra a gripe. Segundo a enfermeira da Vigilância Epidemiológica, a vacina estará disponível em todas as unidades básicas de saúde entre 23 de abril e 1 de junho para quem integra o grupo de risco. As puérperas, que são as mulheres que estão no período de até 45 dias após o parto, as gestantes em qualquer período gestacional, elas devem receber a vacina, idosos a partir de 60 anos, inclusive os que completam 60 anos até o dia 31 de dezembro deste ano, crianças de 6 meses a 4 anos, também os trabalhadores de saúde por conta da condição de risco e da necessidade de estarem bem de saúde para atender a população no caso de termos um número maior de casos. Os professores também estão inseridos nesse grupo de risco e as pessoas com doenças crônicas. No ano passado, a vacinação contra a gripe atingiu 90% da população. Este ano, a expectativa é de maior adesão por parte do público-alvo. A enfermeira reforça que quanto antes a pessoa for vacinada, melhor. Toda vez que a gente recebe uma vacina, ela tem um prazo para que o organismo desenvolva a imunidade. E isso se dá em torno de 15 dias, mais ou menos. Então, o quanto antes as pessoas tomarem a vacina, o quanto antes também ficarão protegidos. Agora são 17 horas e 39 minutos e a gente sabe que final de tarde o trânsito fica um pouquinho mais carregado, né gente? Porque tem muita gente saindo do trabalho e da escola e indo agora para a faculdade. Então, vamos ver como está a situação neste momento pelas câmeras de monitoramento da nossa Guarda Municipal de Jundiaí. Aí você vê uma câmera que parte da serra ali na direção da rodoviária de Jundiaí. Portanto, aí a gente consegue ter uma visão, digamos, um pouco maior, né gente? Um pouco mais ampla da cidade de Jundiaí e do movimento das estradas também. Portanto, uma visão um pouco mais privilegiada de quem vê ali do ponto da Serra do Japi, nossos prédios e com certa distância aí o movimento nas estradas. E pela Ianguera, me parece, vendo aqui pelas câmeras, que está um movimento tranquilo até o momento. E depois do intervalo, você confere mais informações sobre como se tornar um novo integrante do coral ou da Orquestra Municipal de Jundiaí. Vai acompanhar também os nossos destaques das redes sociais e vai ver também... Cristian Ribeira, maior destaque do Peama, defendendo o Brasil nas Paralimpíadas de inverno, é homenageado pelo prefeito. O Jornal TV Tech volta já. Nós estamos de volta, agora são 17 horas e 42 minutos, e você está assistindo ao Jornal TV Tech, uma transmissão em parceria com a TV Câmara. Estamos ao vivo pelo canal 60.2, graças ao sinal UHF que recebemos da TV Câmara. E hoje é dia de sessão na Câmara Municipal. Dez itens estão na pauta de hoje e a jornalista Patrícia Montanari, diretamente da Câmara, tem as informações. Daqui a pouco tem sessão da Câmara. Em pauta está o projeto de lei do vereador Fawaz Tarra, que regula o acesso das crianças a alimentos ultraprocessados. Esses alimentos têm um baixo valor nutricional e normalmente usam de um marketing pesado para conquistar os pequenos consumidores. Qual que é o projeto? É subir nas gôndolas dos caixas esses tipos de produtos que são cheios de açúcares, gordura, sal. Então a ideia é subir a um metro pelo menos de altura para que as crianças não tenham acesso fácil a esse produto, devido a alguma embalagem chamativa de princesa, de herói, algum carrinho. Outro projeto em pauta é o do vereador Wagner Ligabó. Exige que em hotéis, hotéis fazendas e em empresas que realizem eventos privados, como bufês, festas de criança, seja feita a obrigatoriedade da presença de alguém treinado em primeiros socorros. Porque você tem, numa emergência, três minutos para poder salvar uma vida. O vereador Paulo Sérgio Martins também é autor de um projeto em pauta. Ele prevê em postos combustíveis uma placa, vou resumir, uma placa com o preço dos combustíveis, etanol, diesel e gasolina, para que facilite para os consumidores saberem e comparar entre um posto e outro, qual a variação de um para outro, saber se compensa ou não, até para coibir alguns postos que batizam o combustível. Para acompanhar esses e os demais itens em pauta, acompanhe a sessão da Câmara ao vivo, a partir das 18 horas. Obrigado, Patrícia Montanari e também a toda a equipe da TV Câmara pelas informações. Vamos lembrar que hoje, terça-feira, é dia de sessão na Câmara Municipal e a Patrícia Montanari é quem estará nos aguardando às 18 horas para fazer aqui a apresentação. Você se lembra do Christian Ribeira, atleta paralímpico jundiaense de apenas 15 anos, que tem sido destaque na modalidade Ski Cross Country? Em março, ele atingiu o melhor resultado da história do Brasil nas Paralimpíadas de inverno. Lá na Coreia do Sul, hein? Foi o sexto lugar na disputa dos 15 quilômetros e agora ele concorre ao título de atleta do mês. O dia foi especial para o atleta jundiaense Christian Ribeira, de apenas 15 anos. Recentemente, ele conquistou o melhor resultado do Brasil na história da competição olímpica e paralímpica. Um sexto lugar na disputa dos 15 quilômetros de Ski Cross Country, Christian pertence ao Peama e como forma de homenageá-lo, o prefeito Luiz Fernando Machado recebeu no Paço Municipal. A gente está muito feliz, nós recebemos o Christian antes dele viajar, desejando a ele boa sorte na atividade esportiva que ele participaria e agora recebendo ele com um diploma. Um diploma e ter ficado entre os melhores do mundo, volto a dizer, no esporte que não é muito comum aqui no Brasil, que são os esportes ligados à neve. Então, estou muito feliz na condição de prefeito de poder receber esse jovem atleta comprometido com a cidade de Jundiaí. O esporte é uma ferramenta de desenvolvimento humano, independente de gênero, enfim, não há nada. que o esporte não consiga abranger. E um resultado como esse prova a seriedade do trabalho com que o esporte é levado em nossa cidade, o apoio do prefeito Luiz Fernando, enfim, a gente fica muito feliz, até porque Jundiaí agora está sendo chamado aí do celeiro, de atletas, que é uma coisa que Jundiaí sempre foi. Christian é orgulho de Jundiaí. Ele concorre ao título de atleta do mês de março em eleições organizada pelo Comitê Paralímpico das Américas. Para ganhar a votação, ele precisa do apoio de todos. Estou concorrendo ao prêmio de melhor atleta do mês de março das Américas. Tem seis concorrentes. Então, quero pedir o voto para vocês, para a gente conseguir votar. A votação vai até o dia 13 e para a gente conseguir ganhar mais essa. Christian sempre foi muito dedicado aos treinos, mas até para a CBDN, a Confederação Brasileira de Desportos na Neve, eles estavam esperando um resultado top 10 para daqui a dois ciclos paralímpicos. Então, realmente foi uma surpresa. O vereador Falastar destacou que a dedicação do atleta que serve como exemplo de superação. Nós vamos propor uma homenagem para ele na Câmara Municipal em nome de todos os vereadores. Nada mais justo. Ele, que é um guerreiro, nos honra como um atleta de neve, que no país nosso não tem neve. Então, a gente fica muito orgulhoso. E o outro atleta do PMA de Jundiaí, Thomas Moraes, revelou a alegria de poder prestigiar o crescimento de Christian nas competições. Para mim é muito importante a gente de Jundiaí estar indo e ainda alguém muito próximo de mim. Então, eu fico muito feliz só de ver ele lá. E a mãe do jovem atleta afirmou que a emoção é grande em ver o empenho e a ousadia de seu filho. Muito orgulhosa. Depois de tanto esforço, eu achei que foi merecido o Cris ganhar. Chegou até o topo, onde ele queria estar e conseguiu. E a meta do Paralímpico não para por aí. O que ele gosta mesmo é de sonhar alto. Agora eu vou continuar focado nos treinamentos, para conseguir chegar nas próximas aí, quem sabe, mais treinado, mais experiente. E com mais força, com mais garra. E com isso, os resultados virão como foi agora. Então, eu espero fazer um bom treinamento para me preparar bem. Pois é. E agora o Christian precisa muito do seu voto para conseguir um espaço nessa eleição. A votação está disponível no site do Comitê Paralímpico das Américas até a próxima sexta-feira, dia 13. O endereço aparece aqui na tela para você. Estão abertas até sexta-feira as inscrições gratuitas para vozes femininas e masculinas para o Coral Municipal. Elas devem ser feitas pessoalmente na Unidade de Gestão de Cultura, que fica na Avenida União dos Ferroviários, número 1760, no Complexo FEPASA. O horário de atendimento é das 9 horas até as 17 horas. Para se inscrever, é preciso ser maior de idade e, no ato da inscrição, apresentar cópias de comprovante de endereço recentes e também do RG e a ficha de inscrição preenchida, que você acessa no site da Prefeitura de Jundiaí. Lá na página, você também se informa sobre as inscrições para a Orquestra Municipal de Jundiaí, que tem vagas de violino, viola, violoncelo e contrabaixo para a temporada 2018. A TVTEC está presente, além da sua televisão, também na tela do seu computador, tablets e também no smartphone. Estamos sempre conectados e com notícias rápidas para você ficar bem informado. Então, vamos dar uma olhada no que temos de bom hoje nas nossas redes sociais. O Instagram anunciou hoje que a nova versão de seu aplicativo para Android e iOS traz o modo retrato nativo direto na câmera. Desta maneira, não será mais preciso utilizar o modo retrato do sistema do aparelho para só depois levar a imagem para a rede social. Além de fotos, esse novo formato funciona também com vídeos. Solta o som! A próxima edição do Sexta no Centro acontece na próxima sexta-feira, dia 13, na Praça Marechal Floriano Peixoto, a Praça do Coreto, das 18h às 22h. A festa terá shows da sambista Jaci Furquim com o grupo Cartola Branca, com muita MPB e sambas de matrizes africanas, e continua com Sérgio Glória Canta Renato Russo, trazendo clássicos da Legião Urbana. Além da música, também vai ter gastronomia e artesanato. No site da Câmara Municipal, os detalhes sobre a visita monitorada de um grupo de alunos ao plenário para conhecer a dinâmica do Legislativo Municipal. As crianças, divididas em duas turmas, foram recebidas pelos vereadores Fawastarra e Rogério Ricardo e pelo presidente da Casa, Gustavo Martinelli. O gestor de esporte e lazer, Luiz Antônio Trientini, e o vereador Rogério Ricardo foram recebidos por professores voluntários do Complexo Educacional, Cultural e Esportivo Francisco Dal Santo, na Vila Rami. Os educadores pleitearam uma autorização para utilizar esses espaços esportivos, dando continuidade às aulas de defesa pessoal e outras modalidades. O gestor propôs um termo de voluntariado para oficializar as atividades. Alguém disse coxinha de queijo? Olha ela aí no Drops TV Tech de hoje! É que ela pode se tornar patrimônio imaterial de Jundiaí em breve. E claro que Anderson Miller e seu convidado, William Paixão, diretor de Patrimônio Histórico, não resistiram e comeram a coxinha ao vivo. E nós vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco com a previsão do tempo, viu gente? E também uma história muito bacana. Mães e filhos fazem cursos juntos na TV Tech e focam em projetos familiares. O Jornal TV Tech volta já! Estamos de volta com o Jornal TV Tech e agora a gente vai conferir a nossa previsão do tempo aqui na tela. Uma massa de ar seco garante uma terça-feira de tempo firme e ensolarado em boa parte do estado. Em Jundiaí o sol brilha entre poucas nuvens e não deve chover. A máxima prevista é de 29 graus. Em Campinas os termômetros sobem e também não há previsão de chuva. A máxima é de 30 graus. Na capital paulista o dia pode começar com presença de névoa, mas há predomínio de sol durante a manhã e a tarde. Máxima de 28 graus. Muita gente sabe que a TV Tech Jundiaí, a primeira escola de produção audiovisual pública municipal em parceria com o Centro Paula Souza, iniciou recentemente os cursos de assistente de produção audiovisual e também o curso de fotografia digital. E como as inscrições foram abertas a qualquer pessoa ou né, com ou sem experiência, de todas as idades, classes sociais e formação profissional, as turmas tem todo tipo de aluno viu gente. Alguns desses alunos chamaram atenção e viraram uma reportagem que você assiste a partir de agora. Quando chegam segunda, quarta e sexta-feiras, Darcy e Reginaldo vêm correndo animados para a TV Tech. É que eles não são alunos quaisquer, são mãe e filho. Darcy, aluna de fotografia digital e Reginaldo, aluno de assistente de produção audiovisual. De início era só, somente eu ia fazer, mas aí ela acabou se interessando pelo de fotografia, então ela foi lá e se inscreveu também para o de fotografia. É, eu gostei, me interessei, falei, epa, eu acho que vou entrar nessa praia. Pra mim foi uma novidade e eu adorei, e tô adorando, e acho que vou seguir carreira viu. E aí começam as trocas. Reginaldo, que já está aprendendo a mexer e posicionar câmeras de vídeo profissionais, testa suas habilidades com a mãe dentro do estúdio. E Darcy, por sua vez, aproveitando o momento, usa o filho como modelo para fazer suas fotografias. Deixa eu apertar assim, ó. Ó, você só encosta na tela. Então foi o que eu fiz. Tira mais um. É, vai ter que tirar um pouco. Agora fiquei em pouco. Só tocar na tela. Só encostar, tenta tirar mais um. Opa, agora vai Darcy. Olha o passarinho. Gostou das fotos da sua mãe? Gostei dessa, achei digna de postar. Já vai arrasar no Face agora. Já vou postar no Instagram, fazer feed já. A gente agrega bem assim as informações, a gente tem assim um conteúdo muito gostoso para conversar. E eu tô vendo que a gente tá trazendo uma bagagem, uma sacolinha por enquanto. Mas essa sacolinha aí vai encher, vai se tornando uma bagagem bem grande. Você começa conversando sobre isso e aí você vai conversar sobre alguma outra coisa que aconteceu com você. E aí você acaba tendo uma conversa maior com o familiar, com o parente. E assim vai indo. Se é pra falar de família e troca, vamos falar então de outro casal de mãe e filho da TVTEC. Pois é, Maria Cristina e José Gustavo são alunos de turmas diferentes, mas ambos do curso de assistente de produção audiovisual. É a primeira vez que eu tô estudando junto com a minha mãe, né? A experiência tá sendo bem bacana. A gente troca ideia de como fazer alguma... Às vezes eu dou uma ideia pra ela fazer no grupo dela, ela dá uma ideia pra eu fazer no meu. E assim como a Darcy e o Reginaldo, foi o filho quem soube primeiro dos cursos. E aí a mãe, que trabalha em outra área, como assistente administrativa, ficou super interessada. Eu resolvi de última hora fazer, porque como eu tô de férias, né? E eu viria trazer ele também. Falei assim, ah, por que não um curso a mais, um aprendizado a mais? Aprendizado sempre é bom, né? Mesmo sendo de turmas diferentes, às vezes acontece de juntar todo mundo no estúdio para as aulas práticas. O curso de fotografia digital também tem essas experiências, inclusive na parte de fora do prédio da TVTEC. A Darcy participa até de um grupo no WhatsApp para compartilhar as fotos tiradas pelos colegas. Mas o fato é que a coisa vai muito além do que a grade curricular aqui dentro. Tem gente que tem até projeto futuro. Sim, claro. Parceria com o meu filho, né? Lógico. Se ele tá nessa área, eu também tô. São famílias, gerações diferentes. Que legal, né, gente? Muito bacana. E muito sucesso, então, para a Darcy e o Reginaldo. E também para a Maria Cristina e o José Augusto, que com certeza vão colher frutos dessas experiências. E a gente aproveita para destacar que na próxima segunda-feira, dia 16, serão abertas as inscrições para mais dois cursos aqui na TVTEC. Que são o curso de edição de vídeo para redes sociais e também o Prática de Mídias Sociais. Eles devem ser feitos de forma presencial, das 10 horas da manhã até as 12 horas e das 14 às 17 horas, aqui na sede da Fundação Televisão Educativa, que fica no Complexo Argos. A lista completa dos documentos que devem ser apresentados e outras informações, você encontra no nosso site, viu? Anota aí, ó. tvtechjundiai.com.br Como toda terça-feira ocorre a Câmara Municipal, a sessão da Câmara Municipal de Jundiaí, a gente já está preparando, né, para dar início aqui à sessão de hoje. E quem está lá no plenário nos aguardando é a Patrícia Montanari. Lembrando que a partir de agora, você continua sintonizado pelo canal 60.2, o HF, neste sinal que vem da TV Câmara, para acompanhar a sessão e as pautas que serão discutidas pelos vereadores e pelo presidente da Casa, o presidente da Câmara, o Gustavo Martinelli. E agora a gente fica com ela, lá na Câmara, a Patrícia Montanari. E você que acompanha pelo Facebook, a gente está encerrando por aqui, viu? Queria desejar um grande abraço para você, agradecer a sua audiência aqui no Facebook e eu te aguardo amanhã aqui no Jornal TV Tech. E você que acompanha pelo Facebook e eu te aguardo amanhã aqui no Facebook e eu te aguardo amanhã aqui no Facebook. E você que acompanha pelo Facebook e eu te aguardo amanhã aqui no Facebook e eu te aguardo amanhã aqui no Facebook.